Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Notícias News! Oitavo paredão do reality com Marcos, Davi e Isabelle agita a casa. Após a formação do novo paredão no Big Brother Brasil, BBB 24, MC Bin Laden fez um sincero desabafo sobre seu voto em Vanessa Camargo. Durante uma conversa com o líder Lucas Henrique, o cantor mencionou um clima tenso dentro da casa envolvendo a cantora. Para ser franco, estou me sentindo desconfortável com algumas atitudes da Vanessa. Mas não quero ficar lidando com isso o tempo todo. Porém, eu disse para o Rodriguinho. O Brasil está vendo a gente vendo as coisas que a gente vê da Vanessa e você conversando a semana toda, declarou o brother. Bin Laden foi o único participante a indicar Vanessa para o oitavo paredão, que ocorreu na noite de domingo, 11. Em seguida, ele acrescentou. Não me sinto à vontade. Quando chego, ela muda de assunto. Quando me sento, ela sai de perto. Isso acontece toda hora, mais de uma vez. Houve um afastamento. Ela passa e não cumprimenta, e eu também não cumprimento. Para ele, sua crítica se restringe à estratégia de jogo da filha de Zezé de Camargo. Não tenho nada pessoal contra ela. No jogo sou contra a maneira como ela joga, porque ela ataca o Davi e logo depois está conversando com ele, afirmou o funkeiro. Para surpresa dos participantes, desta vez a votação do paredão foi realizada abertamente na sala, ao invés de ser feita no confessionário. Davi, Isabelle e Marcos Vinícius enfrentam a oitava berlinda da edição. Se você ficou intrigado com as estratégias do jogo no BBB 24 e quer saber mais sobre o que rolou nos bastidores, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário compartilhando sua opinião, dar um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E não vá embora ainda, confira o vídeo do card final para descobrir quem foram os eliminados do BBB 24 que curtiram o carnaval juntos. Até lá!